Então, nós vamos ler a Palavra de Deus para nós nessa noite especial, nessa noite que celebramos o Dia Internacional da Mulher. Vamos ler a Palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá. E ele disse, quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias e às vides sobre os assentos, se for filho, haveréis de matá-la, mas se for filha, ela deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não o fizeram, conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizeste esta coisa e salvaste os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a faraó, porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram a luz antes que as parteiras cheguem a elas. Por isso Deus agiu bem com as parteiras e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu o que? Porque as parteiras temeram a Deus e ele lhes estabeleceu casas. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo, Todo filho que é nascido deveis lançar ao rio e toda filha preservareis com vida. Amém. Baixe a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua Palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa as mulheres para abençoar a nossa vida de forma sobrenatural. O Senhor as formou assim como nos formou. E ela é um instrumento de bênção para as nossas vidas e para o nosso mundo. Continue fortalecendo todas as mulheres, Senhor. Livre as mulheres de todo mal, de tudo que possa afetar-las as suas vidas e que o Senhor possa fortalecê-las no caminho do Senhor, tornando-as cada vez mais sábias em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. A Palavra de Deus foi lida para nós nesta noite. O livro de Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo 15. E essa palavra nos conta uma história que eu amo na Bíblia. A história das parteiras do Egito. Conta a história dessas duas mulheres, chamadas Cifrá e Puá, que foram instrumentos de Deus para salvar a vida desses meninos hebreus. O contexto da história já nos revela que Faraó, com medo do crescimento e do multiplicar do povo hebreu, lança um decreto. O decreto é que todo menino que nascesse deveria ser morto. A menina pode ser preservada a sua vida, mas os rapazes precisam ser mortos, com medo do que o povo hebreu crescesse e multiplicasse, que os homens se revoltassem contra o império de Faraó. Então, Faraó, aqui neste texto, neste contexto, é um exemplo do opressor. É a característica daquele e daquela que está sempre a serviço da morte, sempre a serviço da destruição, sempre a serviço da opressão. Neste texto, neste contexto, na história do povo hebreu, o Faraó tem essa característica. Essas mulheres, com a sua atitude, colocam sua vida em risco. Por que elas colocam a sua vida em risco diante do Faraó, que tem tamanho poder para destruir tanto a vida daquelas crianças, quanto daquelas próprias mulheres? Porque aquelas mulheres tinham um propósito. Aquelas mulheres, elas tinham uma essência. A essência daquelas parteiras era fundamental e elas não poderiam abrir mão delas. Qual que é a essência da parteira, meu irmão, minha irmã? Na essência, o que uma parteira faz? Dar vida. Trazer uma vida ao mundo. Aqui neste texto, nós temos um paralelo de vida e morte. Faraó, o rei do Egito, representa a morte. E essas duas mulheres egípcias, que são chamadas de Sifra e Puá, não são à toa, porque aqui elas recebem nome em hebreus. Sifra e Puá significam, respectivamente, beleza e esplendor. Esplendor. Essas duas mulheres, elas trazem para nós e recebem este nome, o significado e a força da vida. A vida traz beleza e traz esplendor. A beleza, Sifra e Puá, são responsáveis por trazer a vida. E não apenas por trazer a vida, mas para se doar, para que outras vidas venham ao mundo. E eu quero olhar nesta noite, através do testemunho dessas duas mulheres, Sifra, beleza, e Puá, esplendor, e aprender com a coragem dessas mulheres. E aprender com o ato de coragem que essas duas mulheres egípcias tiveram em enfrentar o faraó. O faraó lança o seu decreto e elas arrumam um meio de salvar a vida daqueles meninos, porque isso está na essência daquelas mulheres. Isso está no íntimo daquelas mulheres. E quando o faraó chega para questionar, elas arrumam uma artimanha de desvirtuar a atenção do faraó para que a vida seja preservada. E o que o texto termina dizendo? O que o texto termina dizendo? Lá no finalzinho, que Deus o quê? Como é que está na sua Bíblia? Olha aí para mim. Deus honrou aquelas mulheres. Deus honrou aquelas mulheres porque elas estavam a serviço da vida. Deus honrou a vida daquelas mulheres egípcias. Aquelas mulheres egípcias possivelmente não serviam ao Deus dos judeus. Mas porque aquelas mulheres estavam a serviço da vida, a mão poderosa de Deus abençoou aquelas duas mulheres. Porque elas estavam a serviço da vida e não da morte. E eu quero olhar algumas características dessas mulheres que eu tenho certeza que não só as mulheres estão aqui, mas nós homens temos muito a aprender. Muitas vezes nós homens somos orgulhosos, né? Achamos que as mulheres não têm nada a nos ensinar. Como a gente é bobo, né? Como que a gente é bobo? Tem muito a aprender. Tem muito a aprender. Porque muitas vezes nós somos vaidosos, somos mesquinhos, às vezes até machistas, e olhamos para a mulher com desprezo. Mas a palavra de Deus faz diferente. Deus olha para essas mulheres e honra essas mulheres porque elas são tementes ao Senhor e são exemplos para nós nessa noite. Amém, irmãos? Por isso. são exemplos para nós. A primeira característica que eu observo aqui no versículo 15 a 17, vamos acompanhando aí versículo a versículo para a gente perceber com carinho a atitude dessas mulheres, é que essas mulheres, elas são mulheres que estão a serviço da vida. Elas estão a serviço da vida. o contexto em que elas estão, o contexto em que elas estão é um contexto de morte. O contexto em que elas vivem, a palavra para as crianças é uma palavra de morte. O contexto em que elas vivem fere a essência e o caráter daquelas mulheres. como nós percebemos, como nós percebemos, a essência de uma parteira é trazer ao mundo de forma saudável e segura a criança. E não somente a criança, mas também as mães estão envolvidas nesse processo. A parteira cuida não somente da criança, mas das mães também. Mas o contexto que elas vivem, a ordem do imperador, é morte, é destruição, é opressão. Mas essas mulheres, essas mulheres não estão a serviço da morte, estão a serviço da vida. Onde a vida nasce, o faraó pede que haja morte. É como se fosse o seguinte, é como você pedir um médico para o paciente dele morrer. É como você falar assim, ah, deixa o paciente morrer, isso aí, deixa ele passar. É como você pedir para o pastor que abandone as suas ovelhas. É como você pedir para um atleta que ele pare de se exercitar. Você está ferindo a essência daquilo que ela é. E o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs, é que diante desse contexto, nós não podemos negar essa situação sem que possamos negar o nosso caráter, a essência das nossas vidas. Aquilo que está em jogo não é apenas a morte ou não de um menino, mas é também o que está em jogo é a essência daquelas mulheres. É o propósito a qual Deus estabeleceu para aquelas mulheres. Não é apenas a vida daquelas crianças, mas quando aquelas mulheres, se elas se colocassem à disposição de fazer aquilo, elas não estavam apenas matando àqueles meninos, elas estavam negando a sua essência, o seu caráter, aquilo que era fundamental para as suas vidas. Se aquelas mulheres, aquelas parteiras, se fraipuá, beleza e esplendor, decidissem seguir a ordem do faraó, elas estavam negando a sua essência. E da mesma forma, meu irmão e minha irmã, é com a igreja, sabia? da mesma forma, a igreja, quando nega a justiça, o amor, o cuidado, o alimento, a missão, ela está traindo a sua natureza essencial. Aqui, nós olhamos para a vida dessas mulheres e trazemos para o contexto da vida da nossa igreja, na vida dos discípulos e discípulas de Jesus. Essas mulheres têm um propósito, têm uma essência, elas estão a serviço da vida e não abrem mão dessa essência independente do contexto. Mas quando nós, como igreja, discípulos e discípulas do Senhor, negamos a nossa essência como discípulos dEle, nós estamos a serviço do mundo e não a serviço da vida. Estamos mais a serviço da morte e não a serviço da vida. Estamos a serviço do nosso reino e não a serviço do reino de Deus. Nós, como igreja, precisamos aprender com essas mulheres a estar firme no seu propósito independente da circunstância. Essas mulheres são exemplo para nós, sabe de quê? De firmeza. E curioso é que muitas vezes achamos que firmeza é uma característica masculina, né? Eu sou firme, os homens são firmes. mas aqui nesse contexto Deus usa duas mulheres egípcias, nem eram do povo hebreu, para demonstrar para mim e para você como devemos viver com firmeza a nossa essência, com firmeza ao nosso chamado diante da circunstância da vida. Quando as mulheres e homens se colocam à margem da sociedade, da comunidade, meu irmão e minha irmã, quando eu e você, discípulos do Senhor Jesus, nos colocamos à margem da comunidade e negligenciamos o serviço à vida, negligenciamos a nossa luta pela vida, negligenciamos o serviço, a disposição, a entrega, o compromisso com a vida, nós estamos negando aquilo que fomos chamados para ser, nós estamos negligenciando o que fomos chamados para ser, porque Deus, meus irmãos, escuta o que eu vou dizer com muita clareza, Deus nos deu vida para que possamos espalhar vida. Se você não espalha vida, tem alguma coisa errada com o seu discipulado. Se eu e você não somos como essas duas mulheres se fraipoar, que estamos a serviço da vida, que vivemos para espalhar a vida de Deus, precisamos repensar nossa caminhada com Deus. porque o nosso Senhor Jesus nos disse que o ladrão vem para o que? Roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenham vida. E vida o que? E vida em abundância. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. e por que que eu e você muitas vezes não estamos espalhando vida? Se essa é a essência do nosso Senhor, se o motivo da sua vinda ao mundo foi vir para espalhar a vida, essa deve ser a minha, a sua, o nosso compromisso de vida como cristãos. precisamos aprender com cifrar e puar a serem homens, mulheres a serviço de espalhar vida. Vida com as nossas palavras, vidas com as nossas atitudes, vidas com o nosso serviço, vida com o nosso ministério na igreja, vida na nossa família, vida no nosso trabalho. Somos desafiados a trazer vida, a trazer o que cifrar e puar trazem no seu nome, na sua característica, beleza e esplendor. A tristeza da gente constatar é que muitas vezes vivemos o contrário dessas mulheres. Muitas vezes, talvez, se estivéssemos no contexto dessas mulheres, iríamos negligenciar a nossa essência. Se estivéssemos nos contextos, poderíamos ceder às opressões, poderíamos deixar de lado o compromisso da nossa essência. Porque muitas vezes as nossas palavras espalham palavras de morte. O pastor falou ontem, um texto bonito, pesado, que no poder da língua, a língua tem o poder de ferir, a língua tem o poder de destruir. As nossas falas, as nossas palavras podem ser usadas para destruir, as nossas atitudes, o nosso ministério. Não é à toa que vemos muitas pessoas feridas. Tem um livro recentemente que eu voltei a ler, esse livro, o título é Feridos em Nome de Deus. Porque pessoas vão à igreja para buscar palavras de vida e encontram palavras de morte, de opressão. Em qual lado nós estamos? Cifra e Poá são exemplos para nós de mulheres, de discípulos e discípulas que estão a serviço da vida, independente do contexto, independente do ambiente em qual elas estão. Não arranje desculpa pelo ambiente que você está. Não arrume desculpa para não viver a serviço da vida pelo ambiente difícil ou pela circunstância difícil que você está passando. Ontem o pastor Lincoln falou testemunho da vida dele, como quando ele chegou em Belo Horizonte viveu um tempo de deserto e chegou um amigo pastor e falou será que você não veio no tempo errado? Será que você não está no lugar errado? O amigo falou com muita convicção eu vim aqui para cumprir o ministério eu vim aqui para espalhar a vida por mais que eu esteja num deserto um tempo difícil de luta mas eu estou aqui para viver no meu ministério não arranje desculpa pela circunstância que você esteja passando meu irmão minha irmã não há desculpa para eu e você negligenciarmos o compromisso de espalhar vida seja qual for a circunstância pessoal ministerial não há desculpas não há desculpas nós precisamos ser como essas mulheres enfrentar enfrentar ser firmes a sua essência e não negligenciar o seu propósito e isso aconteceu por causa da segunda característica essas mulheres são mulheres a serviço da vida mas elas foram marcadas na história e o curioso é que o texto bíblico faz questão de destacar o nome delas mas você sabe qual é o nome do faraó? o nome do faraó não aparece porque faraó não tem importância porque a morte aqui foi destruída através da atitude dessas mulheres o poder da morte foi quebrado através da atitude de se fraipoar que trouxe vida sabe por quê? porque além de serem mulheres a serviço da vida elas são mulheres com coragem e comprometimento mais uma vez a gente acha que coragem é coisa para homem os homens que é corajoso que é brabo mas aqui é essas mulheres que tiveram coragem em meio ao povo em meio ao povo hebreu essas duas mulheres que são usadas por Deus para salvar pensa comigo para salvar uma geração elas salvam uma geração do povo hebreu através dessa atitude elas enfrentam o homem mais poderoso da sua época elas enfrentam um homem que tinha maior autoridade da sua época que era o faraó um homem que mandava e desmandava mas elas são exemplos porque estão a serviço da vida com coragem o texto o texto vai nos dizendo que essas mulheres encontraram ali uma estratégia para desvirtuar a atenção de faraó elas correm risco elas estão dispostas a correr o risco pela sua causa vamos voltar no texto para a gente perceber a partir do versículo 18 versículo 18 e 19 e o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse por que fizeste esta coisa e salvaste os meninos deixando-os viver a gente está lendo esse texto aqui mas imagina o estresse do faraó para cima dessas mulheres imagina como esse cara se levantou para cima dessas mulheres imagina como esse cara usou toda a sua autoridade sua raiva como assim que vocês fazem isso como que vocês deixam acontecer o que eu não queria mas elas respondem porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias pois elas são vivazes e já deram a luz antes que as parteiras cheguem a elas por isso Deus agiu bem com as parteiras e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte aqui a gente pode especular qual foi a estratégia dessas mulheres mas o foco não está aqui o foco não está em dizer se realmente as mulheres hebreias eram fortes ou não o fato aqui mais importante não quer dizer que se essas mulheres inventaram uma história para desvirtuar a ideia do faraó mas o maior destaque aqui está na coragem dessas mulheres em enfrentar faraó em enfrentar aquele que simboliza a morte a morte e a opressão nós temos muito a aprender com essas mulheres nós temos muito a aprender com cifrar e poar porque elas mesmo num tempo histórico diferente da pessoa de Jesus estão vivenciando aquilo que ele vai dizer anos e anos depois que ele vinha para trazer vida e vida e abundância elas estão enfrentando com coragem porque elas não querem abrir mão da sua essência como que muitas vezes eu e você por causa de pouco a gente larga atrás por causa de nem um pouquinho da pressão e da opressão que essas mulheres sentiram através da fala daquele homem aquele homem poderoso que tinha o domínio de tudo muitas vezes por muito menos eu e você deixamos paramos de espalhar vida perdemos a coragem em relação ao evangelho somos corajosos para muita coisa mas quando chegamos em relação a viver o evangelho em viver o discipulado do Senhor Jesus nossa coragem se desfaz quando precisamos agir com coragem para testemunhar da vida do Senhor Jesus para nós a nossa coragem vai embora a nossa coragem se desfaz quando estamos diante de lutar pela vida e abrindo um parêntese aqui isso é uma coisa que acontece muito essas férias estavam com a nossa família a família da Jéssica lá em Caratinha e vem um assunto na mesa e reforça muito como que a gente não tem coragem de enfrentar certas coisas a família estava contando de um rapaz que o bairro inteiro sabia que ele abusava da esposa abusava do seu pai batia oprimia humilhava o bairro inteiro sabe e eu perguntei por que ninguém denuncia esse moço ah não não podemos fazer isso não o que vão fazer com a gente o que vão pensar isso me fez pensar muito eu preferi sair da mesa fiquei quieto refletindo aqui porque eu prefiro evitar a fadiga às vezes em algumas discussões mas aquilo me fez pensar como que nós não temos coragem de enfrentar as opressões da vida como não temos coragem e a gente coloca desculpa sempre no outro ah não a justiça é lenta a justiça é ruim ah não as autoridades não vão fazer nada ela que no fundo no fundo o discurso está assim ela que morra mesmo porque não quero botar o meu na reta mas se fraipuar nos mostra o contrário elas põem o dela na reta elas colocam a vida em risco pelo outro aqui nós estamos lendo meus irmãos um testemunho radical nós acabamos de sair de uma série de mensagens sobre o discipulado radical mas a essência está aqui ainda se fraipo aça é um exemplo para nós de radicalidade de como o discípulo do Senhor Jesus ele precisa agir com coragem frente às opressões da vida seja com quem for aqui essas mulheres são exemplos para nós porque enfrentam com coragem se o ministério de Jesus é dar vida nós também devemos nos comprometer nesse propósito se você se eu se nós queremos viver o evangelho de Jesus de verdade precisamos nos comprometer em favor da vida precisamos nos comprometer em favor de espalhar vida para o próximo como disse não é apenas coragem que a gente aprende aqui com elas mas é compromisso são mulheres comprometidas com o ministério são mulheres que estão comprometidas com a vida compromisso meu irmão minha irmã é essencial compromisso é fundamental se queremos viver a serviço da vida não podemos ser agentes de vida não podemos ser discípulos e discípulos que espalham vida se não nos comprometermos com a causa do evangelho e todo compromisso assim como nós percebemos com o cifrar e poar envolve risco meu irmão minha irmã se não estivermos dispostos a sofrer riscos profundos reais para que a vida seja mantida a gente vai ficar vivendo o evangelho mais ou menos de quase de quase lá mas nunca comprometido intensamente cifrar e poar são exemplo para nós de coragem mas de comprometimento com a causa da vida elas estão dispostas a lutar pela vida pelo próximo diferente de nós que muitas vezes somos comprometidos com a gente infelizmente o nosso tempo é marcado por discípulos e discípulas que buscam a Jesus para resolver os seus compromissos infelizmente o nosso tempo o povo evangélico é marcado de forma pejorativa por ser aquele e aquela que busca o seu Deus para buscar o que ele quer o que está na sua agenda mas o discípulo de Jesus o discípulo do mestre Jesus de Nazaré é chamada a viver a agenda do outro é chamada a viver a vida pelo outro para que o outro tenha vida eu estou disposto a arriscar a minha vida se não entendemos o evangelho nessa perspectiva não sei que evangelho estamos vivendo e essas mulheres são exemplo para nós daquelas que se comprometem em trazer vida para o outro as parteiras estão ali intensamente conectadas para trazer vida aquela vida e manter a vida das mães que estão gerando aquelas crianças como está o nosso compromisso ou vivemos meus irmãos e minhas irmãs esse discípulado radical ou seremos discípulos medíocres na média descompromissados e aqui não estou nem falando compromisso com a agenda da igreja não irmãos que isso é outro patamar é outro esquema nós estamos falando aqui do compromisso com o evangelho do Senhor Jesus do compromisso com a vida do compromisso com a vida e de espalhar a vida de Deus que essas mulheres egípcias testemunham para mim e para você sabe a coisa maravilhosa que o último detalhe que eu quero destacar dessas mulheres é o seguinte essas mulheres nós destacamos a vida delas porque elas estão ao serviço da vida porque elas são mulheres de coragem para lutar pela vida elas são mulheres que estão comprometidas em espalhar a vida de Deus e por isso elas são recompensadas olha que coisa maravilhosa como é que na nossa lógica que nós vamos desvirtuar no evangelho a gente inverte as coisas a gente busca a Deus primeiramente pela recompensa na nossa lógica muitas vezes carnal mundana que desvirtua o evangelho a recompensa está em primeiro lugar então a gente busca a Deus querendo a recompensa aqui essas mulheres que nem estavam em busca da recompensa que nem sabiam que o Deus de Havel Deus de Israel era um Deus abençoador elas eram mulheres egípcias que possivelmente serviam a outros deuses essas mulheres são recompensadas por Deus vamos ler de novo versículo 20 21 acompanha comigo por isso por isso que por tudo isso que essas mulheres fizeram por ter lutado pela vida estar em serviço da vida com coragem com compromisso por isso Deus agiu bem com as parteiras olha que coisa maravilhosa por isso Deus agiu bem tem uma outra versão aí que fala diferente na sua bíblia tem uma outra versão versículo 20 comecinho do 20 tem outra versão diferente que destaca outra característica como é que é Deus foi bondoso olha que coisa maravilhosa Deus foi bondoso com as parteiras tem outra palavra que destaca aí Deus fez bem Deus foi benevolente com aquelas parteiras olha que coisa maravilhosa aquelas mulheres que não estavam esperando nada elas apenas estavam cumprindo a sua essência apenas estavam cumprindo o seu propósito apenas estavam cumprindo aquilo que elas foram designadas para fazer que era lutar em prol da vida elas receberam bondade benevolência bem da parte de Deus aquelas mulheres estavam dispostas a correr o risco com fé fé meu irmão minha irmã envolve risco fé envolve risco muitas vezes achamos que fé é ausência de medo que fé é ausência de insegurança que fé é ausência de preocupações mas não é eu imagino lendo o texto que diante da presença de faraó diante de uma palavra de imposição que faraó teve para aquelas mulheres o medo abateu aquelas mulheres a preocupação abateu aquelas mulheres mas maior que o medo maior que as preocupações era a fé daquelas mulheres maior do que tudo que podia oprimir aquelas mulheres era a fé por isso que a fé subjugou o medo a fé passou por cima do medo a fé foi maior apesar do risco porque a fé meu irmão minha irmã é uma decisão é uma decisão de confiar e obedecer a Deus estar pronto para as consequências do seu ato de fé que nós possamos aprender com essas mulheres que possamos estar dispostos a assumir os riscos que os nossos passos de fé envolvem mas que possamos ser homens e mulheres de fé e também o texto nos diz o versículo 21 olha que coisa maravilhosa depois de falar que Deus agiu bem com as parteiras versículo 21 e aconteceu que porque as parteiras temeram a Deus ele lhes estabeleceu casas tem outra versão que fala uma palavra diferente de casa que eu acho que fica melhor lhes constituiu família porque aquelas mulheres estavam a serviço da vida porque aquelas mulheres agiram com coragem com compromisso com fé Deus fez bem aquelas mulheres e lhes constituiu família pensa comigo meu irmão aquelas mulheres estão num contexto que todos os meninos estão sendo mortos aquelas mulheres estão num contexto onde as famílias estão sendo destruídas mas é nesse contexto de destruição porque aquelas mulheres estavam a serviço e cumprindo seu propósito Deus foi bondoso e construiu para elas família neste contexto que as famílias estavam sendo destruídas olha que coisa maravilhosa aquelas mulheres receberam da par de Deus aquilo que o inimigo estava querendo roubar de muitas outras mulheres aquelas mulheres receberam do Deus de Israel do Deus de Javê família mesmo num contexto tão cruel mesmo num contexto tão mal para se criar uma família Deus deu privilégio para aquelas mulheres de construir famílias e no mundo hebreu ter filhos é sinal de esperança ter filhos é sinal de que a geração ela vai ser espalhada a geração vai permanecer por isso a importância de ensinar a criança no caminho que se deve andar porque a criança é aquela que vai manter a herança familiar aquela que vai manter a esperança da família ter filhos é um sinal de esperança em meio a dor a opressão Deus deu esperança para aquelas mulheres olha que coisa abençoada olha que coisa maravilhosa assim precisa ser comigo com você meu irmão assim precisa ser comigo com você precisamos aprender com o cifra e puá precisamos aprender com essas mulheres precisamos aprender com a fé dessas mulheres se queremos se desejamos construir uma família abençoada uma família firmada no Senhor nosso desejo não precisa estar no futuro naquilo que anseamos mas naquilo que podemos servir e fazer para Deus essas mulheres nos mostram o contrário que a forma de conquistarmos uma casa bem estabelecida um lar saudável está na nossa capacidade de viver e servir em favor da vida com coragem com compromisso muitas vezes achamos que para que a nossa família esteja certinha a gente precisa fazer de tudo dar todo o nosso tempo para aquele negócio esquecemos do fundamental esquecemos do fundamental que é alimentar a essência de Deus em nós esquecemos de estabelecer e de firmar os princípios do Senhor em nós os princípios do lar falei no final da nossa campanha sobre o discipulado radical e reafirmo de novo um desafio para a vida da nossa igreja neste ano é que nós como família possamos abrir mais as nossas bíblias nos nossos lares possamos fazer dos nossos lares espaços de compartilhar a fé espaços de compartilhar a vida abrir as portas da nossa família da nossa casa para que ali esteja o espaço da vida brotar para os nossos filhos para os nossos netos e para aqueles que chegam até nós assim foi esse fraipuá lutaram com coragem com compromisso não não se importou com as barreiras do tempo mas viveram para gerar a vida com coragem e comprometimento que eu e você possamos aprender com essas mulheres de fé que eu e você possamos ser constrangidos pelo testemunho dessas mulheres que eu e você possamos ser impactados pelo testemunho dessas mulheres sair daqui nessa noite refletindo profundamente em como que podemos ser e podemos espalhar mais vida como que iremos espalhar e viver com coragem com compromisso pela vida eu quero te convidar a você orar sobre isso nessa noite antes de nós cearmos quero convidar o ministério de louvor para vir aqui à frente eu quero te convidar a você refletir sobre essa perspectiva como está o seu compromisso em relação ao serviço de espalhar vida como está o seu compromisso como está as suas atitudes de coragem convido você a abaixar sua cabeça e começar a refletir nessa noite nós temos uma noite especial de ceia uma noite especial de trazermos à memória aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós ele é o nosso exemplo de espalhar vida ele é o nosso maior exemplo daquele que espalhou a vida por mim e por você então quero te convidar a refletir sobre esse compromisso a refletir sobre essa como está sua dedicação nesse sagrado ministério de espalhar vida enquanto o ministério de louvor ministra sobre as nossas vidas eu quero te convidar a orar